O Ronda Geral abre espaço agora para o pedido de ajuda de uma senhora, a dona Ireis. Ela vive de favor com uma filha que tem 12 anos numa pequena casa no bairro de Nova Descoberta, na zona norte do Recife. A única renda é o Bolsa Família. Até antes da pandemia, ela catava latinhas para complementar a renda. E agora, sem trabalhar, ela está pedindo ajuda para construir uma moradia e até mesmo garantir a alimentação. Veja aí. É nessa casa simples, em Umbeco, no bairro de Nova Descoberta, no Recife, que dona Ireis mora com a filha de 12 anos. Praticamente tudo o que tem aqui dentro foi doado. O marido dela morreu há 7 anos. Ela não recebe nenhuma pensão e nem ajuda da família. A única fonte de renda é o Bolsa Família, de 130 reais. Para se alimentar, ela cata verduras no chão de feiras livres. Eu amo na rua, as pessoas me ajudam e ajudam para eu fazer uma sopa, fazer um comer. Eu saio pedindo. Eu saio, assim, em algum mercado. Se eu jogar verdura fora, eu pego. Só pegando. Pela rua da Lagoa, pelo Vasco. Verdura do chão. Chego em casa lá, bem lavado. Faço uma sopa, faço verdurinha picada para a menina. Eu não quero deixar essa menina passar o fome, não. Eu preciso, eu preciso que eu tenha terminado de criar ela. Dona Ireis trabalhava catando latinhas. Foi o meio que conseguiu para criar a filha depois da morte do marido. Mas agora, com a pandemia, está parada. A casa simples que mora não é dela. Vive aqui de favor. E pede ajuda para construir uma casa perto da mãe dela. E eu estou precisando muito de ajuda, de material para construir minha casa. E ter minha casa, porque essa casa que eu moro não é minha não. É de herdeiro. E já me colocaram para fora. Ela também diz que sabe trabalhar com serviços gerais e também com faxina. Além de doação de material de construção, quem puder doar alimentos vai ajudar essa mãe e a filha. Se alguma pessoa quiser doar alguma carne ou alimento, pode doar. Que eu vou receber com o maior carinho, amor. Todo dia a senhora tem ou tem dia que não tem? Não, tem dia que falta. Que falta mesmo. Carne, tudo falta. Tem hora que eu como até puro. Puro, então, quando eu pego algum dinheiro, eu vou lá, compro um ovo, dois ovos. Para a gente comer, para não passar fome. Quem puder ajudar a dona Irez com material de construção da casa ou qualquer outro tipo de doação, entre em contato com ela. O telefone da dona Irez é o 985-53-4054. Gente, essa pandemia, eu costumo dizer que tem revelado o que, infelizmente, está na nossa cara todo dia, todos os dias. Mas, especialmente, na frente do poder público. E que a gente agora passa a enxergar com outro olhar. Um olhar mais sensível. A imprensa já tinha essa responsabilidade de ajudar o próximo. Isso, inclusive, é pauta aqui no nosso dia a dia profissional, aqui na TV Tribuna, há muitos anos. Mas, agora, mais do que nunca, tem muito mais gente precisando de ajuda. Então, se você tem condições de ajudar, com que para você é mínimo, para a dona Irez, por exemplo, pode fazer grande diferença até um pacote de um alimento. Se para você acha que é mínimo, para a dona Irez faz muita diferença, já é grande coisa. O coração bom, Deus compensa, viu? 9-855-345-4